Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Holanda e vamos dar continuidade a provavelmente a última parte, né? Deste vídeo pintando esta bonequinha perua. Gente, eu fui assistir o vídeo parte 1 e eu notei que a minha mão fica muito na frente, né? Quando eu deixo o suporte do meu celular aqui na minha frente, ele fica, conforme eu vou pintando pra vocês, vocês não conseguem ver, né? A minha mão fica muito assim, ó, na frente. Pra mim, tá normal. Pra mim, eu consigo ver aqui na câmera porque eu vou pintando e vou acompanhando a câmera, tá? Então, conforme eu vou pintando, pra mim está normal. Só que a hora que eu vou assistir o vídeo, a minha mão tá assim, ó. Me irrita! Me irrita gravar vídeo assim. Então, imagina pra vocês que estão assistindo, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o celular de lado, a câmera dele aqui, ó. Aqui, tá? A câmera dele tá aqui, focando diretamente aqui em cima do desenho. Então, provavelmente, desta forma, não vai atrapalhar a visão de vocês, tá bom? Na hora que eu for assistir o vídeo, eu vou ver... Se a minha mão estiver na frente, gente, eu vou mandar o vídeo dessa forma. Vai ter como entender. Mas eu vou estar buscando melhorar cada dia um pouco mais, né? Vou estar tentando buscar de uma outra forma que não fique minha mão na frente, porque é muito desagradável, né? A pessoa tá pintando e está com a mão na frente. É muito chato isso, né? Então, gente, vamos lá? Vamos começar aqui a nossa conversa também, né? A nossa pintura e hoje já começo o vídeo já perdendo o meu paninho de limpar aqui, gente. Já não sei onde foi parar, se ele caiu aqui no chão. Eu vou ter que ir atrás de outro paninho. Só um minuto, gente. Tem que limpar o pincel, né? Se não, não tem jeito. Bom, eu falei ontem, gente, que eu ia estar usando essas quatro cores aqui no chapéu, né? Então, vamos lá. O rosa ciclame. O lilás. O violeta. E o branco. Gente, se vocês não tiverem essas cores que eu estou mostrando, não se desesperem, tá bom? Porque tem pessoas que ficam desesperadas. Eu não tenho essas cores. Eu vou falando e já vou pintando, tá? Eu não tenho essas cores, Cristina, como é que eu faço? Não é pra usar as cores que eu estou falando aqui. Se você não tem, você vai usar. Eu vou usar aqui o rosa ciclame primeiro, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer estilo tie-dye aqui, tá? Vou fazer um mais coloridinho esse chapéu aqui. Então, se você não tem as cores que eu estou usando, você vai usar aí as cores que você tem, né? Aproveita pra fazer, se você... Ai, mas eu não tenho rosa. Faz uma misturinha aí. Ai, mas eu não tenho rosa bebê. Faz o rosa chá com branco, que vai ficar um rosa bebê, né? Aproveita pra criar cores novas. Faz uma misturinha. Vai usando. Não vai sair comprando material, gente. Caso você não possa estar comprando. Tá bom? Então, vocês usem as cores que vocês tiverem aí. Não é pra sair desesperada. Ai, eu não tenho as cores, porque eu vou ter que pintar aqui no canal de alguma cor, não é? Eu vou ter que estar pintando de alguma cor. E eu não vou conseguir pintar com as cores que vocês têm em casa. Muitas vezes, né? Eu tenho muitas cores aqui, que eu fui comprando aos poucos. Então, não é pra vocês ficarem desesperados. Porque, às vezes, pode acontecer. Ó, vou usar o lilás agora. Ó, vou usar o lilás já colocando aqui, misturando as duas cores, ó. Ó, vou puxando aqui pra dentro, ó. Ela vai dando um colorido, tá vendo? Ó. Ó, eu venho puxando o lilás aqui pra dentro do rosa, ó. Ó, às vezes, eu não vou conseguir usar só as cores que vocês têm em casa, né, gente? Eu vou estar usando outras cores aqui no canal também, tá bom? Material, gente, a gente compra aos pouquinhos. Vai vendendo, compra uma coisinha aqui, outra ali, né? Não é pra se desesperar, não, gente, tá? Porque teve pessoas que veio falando, Cris, eu não tenho as cores que você está usando. Não é, não precisa. Você vai usar as cores que você tem aí, tá bom? Ó, vou usar agora o violeta. Tem o violeta cobalto e o violeta. Esse aqui é o violeta, tá? Que é a cor mais escura. Ó. Pego bem na pontinha aqui, ó. E eu venho trazendo ele pra cá. Deixa eu tirar o excesso aqui desse lado. Eu coloquei muita tinta no pincel, né? Então, vocês usem aí as cores que vocês têm. Então, agora eu dou uma limpada no pincel. E eu venho puxando, ó. Eu venho trabalhando esse violeta que eu coloquei aqui na pontinha, ó. Eu venho carregando ele pra frente, ó. Tá vendo? Ele vai se misturando com as outras cores, ó. E a pintura, gente, é isso. A gente vai usando as cores que a gente tem, né? A gente não precisa se dizer... Ai, mas eu não tenho as cores daquela professora. Não. Não precisa. Quantas vezes, gente, que eu estou fazendo aula, né? Com a professora Marta, né? Que eu faço aula. Ou então... Ó, agora eu vou usar o branco. Ou então, que a professora Márcia Sueli, de repente, ela vai usar uma cor que eu não tenho. Eu substituo, gente. Eu substituo, ó. Vou usar o branco. Eu vou... Ó, aqui no meio, tá? Ó, aqui no meio eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho com o branco fazendo aquela luz, tá? Então, gente, eu substituo a cor se eu não tenho. Quando eu posso, eu vou lá e compro, né? Que nem muitas professoras usam a da Márcia, né? A Marta usa o Aquarela Silken. Eu não tenho. E na loja onde eu compro o Armarinho Fernando, não tem pra vender. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? Não. Eu vou usar a água no lugar. Né? Eu vou usar a água. Então, a gente vai substituindo o nosso material. Ah, Cristina, mas eu não acho o pincel da Condor. Eu uso o pincel da Tigre. São pincéis bons também. Né? Ai, mas eu não tenho uma tábua igual a sua. Você vai usar uma tábua aí da que você tem. Não pode deixar de trabalhar por conta que, ai, eu não encontrei o material que você tá usando, né? Eu não consigo o material que você está usando, não. Tá bom, gente? É pra vocês usarem o que vocês têm em casa. Ó, aqui em cima eu já pintei. Então, eu venho agora na parte de baixo e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima. Só que aqui o... O pedaço do chapéu aqui é menor, né? Então, a gente vai trabalhando assim, ó. Com rosa primeiro. É um chapéu que eu já... É um chapéu não, é um tipo de pintura que eu já fiz aqui no canal. Tipo tie-dye, né? Que fica mais coloridinho, fica uma graça, fica lindo. E eu gosto. E as minhas clientes também. Ó, vai puxando aqui o rosa ciclame. Hoje tá um friozinho. Friozinho não, friozão, né? E hoje é quarta-feira. Não lembro a data. Se é dia 19, se é dia 20. Eu acho que é dia 19 hoje. De julho! Não é junho. É julho. E aí, hoje é uma quarta-feira. Eu fiz uma feijoada, gente. Mas ficou tão gostosa a minha feijoada. Aí eu fiz os acompanhamentos, né? Fiz arroz. Branquinho. Fiz, bem branquinho. Fiz aquela couve gostosa, um vinagrete, né? Agora eu vou usar o lilás. E aí eu almocei, gente. Eu almocei que até repeti. Olha, meu Deus do céu. Tá tão gostosa a feijoada, gente. Tão gostosa. Vai bater um sono. Me bateu um sono, gente. Eu não sabia se eu ia dormir ou se eu ia pintar. Falei, não. Eu prometi para as meninas que eu ia terminar a bonequinha, né? E tô e joa aqui. Estou aqui terminando. Ó, aqui na pontinha aqui, a gente já vem com o roxinho, ó. Violeta. E é gostoso, né, a gente brincar com as cores assim. Não precisa necessariamente você usar tudo igual. Aquela cor, ai, eu preciso fazer o chapéu, tudo igual, porque senão não vai ficar legal, né? Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, você dá um... Que aqui é aquela abinha, né, ó. Ó, aqui é aquela... Aquela curvinha do chapéu, né? Então, você dá uma escurecidinha aqui, ó. Pra ser o fundinho, né? Ó. E vem puxando a tinta, ó. E ela vai se misturando com as outras cores, tá vendo? Que bacana que fica. Me desculpe o bichinho do roxó. Não tem jeito, né, gente? Pega a gripe e depois demora pra sarar, né? Ó, aqui é tudo rosa, ó. E aqui eu vou fazer branco. Então, gente, vocês não têm que se preocupar quando não tem o material, né? Que eu estou usando aqui. Então, vocês vão usar o material que vocês tiverem em casa. Não se preocupem, gente. E eu também, quando eu comecei, eu não tinha todas as tintas. Eu não tinha tudo, né? Será que vai dar pra vocês verem direitinho agora? Eu pintando? Eu espero que sim, viu, gente? Ó, porque pra mim tá parecendo certinho, ó. Apesar de estar balançando, gente. Não tem jeito que a mesa fica balançando, né? É muito ruim isso. Ó. Mas tá dando pra mim ver certinho. Agora, eu não sei a hora que eu for assistir o vídeo, né? Eu espero que esteja tudo em ordem. E quando eu comecei, gente, eu não tinha todo o material, né? Não tinha mesmo. E eu fui comprando aos pouquinhos. Então, vocês não têm que se preocupar, gente. Não se preocupem, viu? Vão usando aí as tintas que vocês têm, o materialzinho que vocês têm, tá? Vendeu? Vão fazendo capital de giros. O que é capital de giros, Cristina? É você comprar mais material e você pintar mais. Deixa eu dar uma olhada no meu risco aqui, porque já sumiu e eu me perco todinha, né? Pronto, aqui. O capital de giro, gente, nada mais, nada menos do que você ir comprando mais material e vendendo, comprando mais material, vai vendendo, vai comprando mais, entendeu? Isso é o capital de giros. Não tenham vergonha de postar o trabalho de vocês também na internet. Porque às vezes as pessoas têm vergonha. Ai, ficou feio. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, tá? Me desculpa, gente. Sabe o que eu engasguei hoje com a minha saliva? Eu pensei que eu ia morrer. Mas eu tossi. Gente, eu me engasgar com a minha própria saliva, gente. Minha própria saliva. Eu lavei a cabeça, né? Fiz a feijoada. Aí eu fui tomar um banho. Falei, vou lavar a cabeça cedo. Porque de noite, ai eu não aguento o frio. Aqui é muito frio. Tá muito frio aqui em São Paulo, né? E lavar a cabeça de noite é um veneno, né? Porque não seca. O cabelo fica úmido. Mesmo usando o secador. Parece que não seca, né? E dá um frio, né? Ó, tô colocando mais lilás aqui. Agora eu vou trabalhar com o branco. E aí, gente, eu fui... Tava secando o meu cabelo. E eu me engasguei com a minha própria saliva. Pode uma coisa dessa? Eu me engasguei com a minha própria saliva. Me deu um ataque de tosse, gente. Mas um ataque de tosse eu não conseguia respirar. Eu fiquei afogada. Sabe o que é você ficar afogada? Com a própria saliva, gente. Misericórdia. Como é que a pessoa consegue uma façanha dessa, né? E eu fiquei afogada. Tossino, tossino, tossino. Mas me tacou uma enxaqueca, gente. De tanto tossir. Vocês verem que foi feio o negócio, né? Como que a pessoa consegue se engasgar com a própria saliva, né? Eu ia falar um negócio e eu esqueci. Mas o que eu tava falando pra vocês? Não pode, gente, ter vergonha de postar o trabalho de vocês. Vamos ver se eu lembro o que eu tava falando. Senão eu vou ter que parar o vídeo, voltar o vídeo e ver o que eu ia falar, né? Porque eu vou falando, falando e eu esqueço. E não pode, gente, ter vergonha do trabalho de vocês. Não pode, gente. Ah, lembrei. Tá vendo? Lembrei. Desculpa, gente. Desculpa que o vídeo vai ter tosse, tá? O que que acontece, gente, ó? Pra quem tem vergonha, às vezes, do seu trabalho aí, né? Quantas e quantas vezes que eu não pintei aqui no canal e eu não falei assim pra vocês. Olha, gente. Se não ficar bom, se não ficar legal, o que eu estou fazendo aqui, vocês não façam. Não façam, né? Porque vocês viram que não deu certo, não ficou bom. Eu vou usar o branco, tá? Porque vocês viram que não ficou bom. Quantas e quantas vezes que eu fiz coisas aqui e eu falei, se não ficar bom, não façam. Ficou legal, vocês façam, né? E aí, eu fui pintar uma sambonê pras meninas lá do Seja Membro, dar continuidade nas sambonês, né? Eu não terminei todas. E aí, gente, acho que foi a terceira, né? A terceira sambonê que eu fui pintar lá pra elas. Pintei, a sambonê ficou uma graça. Ficou linda a sambonê. Só que aí eu inventei, gente, de querer desenhar uma cozinha atrás da sambonê. Não é extensio que eu fui colocar. Fui fazer o desenho da cozinha, os azulejos e tudo mais. E eu fiz. E a hora que eu passei o risco, assim, dos azulejos, ficou torto. Ficou feio, não gostei. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu nem postei ela nas redes sociais porque não ficou legal pra mim, né? A boneca ficou linda, mas a cozinha ficou feia. Nossa, Cristina, você não tem problema de falar que fica... Não. Não tem problema de dizer. Eu duvido, eu dou aí, se tem alguém que pinta. Pessoas que pintam. Professoras e tudo mais. Que nunca que fizeram um desenho, assim, pra falar, ai, não gostei. Só se a pessoa tá mentindo. Porque, realmente, às vezes, você faz uma coisa e você não gosta. E você fala, eu não vou postar porque não ficou legal. E eu não postei porque ficou torto os azulejos. Eu falei pras meninas, gente, ficou torto. Eu não gostei. Não gostei mesmo, né? Nossa, Cristina, tem algum problema? Você fala, não, não tem problema nenhum. Eu não sou perfeita e nem tô pretendendo ser, né? Eu pretendo, sim, me melhorar a cada dia. Eu errei hoje? Se eu errei hoje, seja no que for, eu vou consertar pra que eu não erre mais. Daquele erro, eu não vou mais cometer. Se eu cometer, eu estou sendo burra, né? Eu estou sendo inconsequente. Então, eu fiz aquela cozinha daquele jeito, eu não gostei. Vou fazer de novo? Não. Se eu fizer uma cozinha atrás de alguma boneca agora, vai ser estudando muito primeiro pra depois tentar fazer. Porque eu fiz e eu não gostei. Gente, deixa eu pôr o risco aqui, ó. Já postei o risco lá no meu grupo do Facebook, tá? Quem quiser pintar a boneca, tá lá. É só entrar no meu grupo lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vão lá pra pegar, tá bom? Então, gente, não tem problema nenhum errar. Ah, mas Cristina, você acabou de dizer aí que você errou e não postou na internet. Não poste, se você não gosta do que você pintou, não posta também. Mas eu poderia postar, mas eu não quis. Eu não quis, porque eu tenho essa coisa dentro de mim que eu tenho que estar pintando. Que eu tenho que estar pintando. Que eu tenho que fazer uma coisa que eu goste pra mim postar. Uma coisa que eu sei que eu vou postar e eu vou vender. Pode ser até que a cliente veja e goste. Mas eu não gostei. Eu não gostei, né? Então, esse é o problema. Eu não gostei da boneca. A boneca vai ficar pra mim. Todas as sambonês que eu pintei, elas vão ficar pra mim porque eu quero, né? Eu quero ficar com elas, né? Até porque esses panos cru do Apucarana não terei mais, né? Então, eu também quero ter panos do Apucarana cru, né? Pra mim, não terei mais esses panos, né? Porque a fábrica parou de fabricar. Pano de prato, então. Mas, é isso, gente. Vocês não têm que ter vergonha do trabalho de vocês, não, tá? Se vocês estão começando agora, não querem ter, é... Não querem postar o trabalho, tudo bem. Mas não tem que ter vergonha. Eu nunca tive vergonha do meu trabalho. Eu só não quis postar a sambonê por conta da cozinha, né? Mas eu poderia estar postando, sem problema algum. Isso é uma coisa minha. Mas eu nunca tive vergonha do meu trabalho, eu não tenho. Se eu tivesse vergonha do meu trabalho, eu não estaria aqui pintando pra vocês, não é verdade? Eu não tenho vergonha do meu trabalho e nem poderia ter, né, gente? Nem poderia ter. Eu amo o meu trabalho. Eu amo, gente. Eu sou fissurada no meu trabalho. Eu amo mesmo, de paixão. Então, você tem que gostar do seu trabalho. Gostar das coisas que você faz. Que aí você vai impor respeito pra aquelas pessoas que criticam o seu trabalho. Só um minuto, gente. Deixa eu beber água, que aí eu melhoro a garganta. Pronto, gente. Ai, meu Deus do céu. Como eu tô tossindo hoje. Ai, ai, ai. Foi depois que eu engasguei. Ai, meu Deus do céu. Eu vi algum que pode engasgar com a saliva, né? E agora me dá essa coisa na garganta. A pessoa já tava com tosse, né, ainda? Ó, aqui eu vou usar o rosa ciclame. Vou tentar... Fazer um tie-dye aqui também. Eita, mão na frente, gente. Ó, passei aqui assim, ó. Vendo? Ai, essa mãozinha na frente. Não tem jeito, né? Ó. Tentando colocar de um jeito que não fique... A mão na frente pra vocês, né? Vocês me desculpem aí, se... Tá incomodando a minha garganta, viu? Vocês também se engasgam, né? Com a própria saliva... Eu, domingo... Foi domingo passado, gente. Domingo passado, passei uma vergonha, porque eu tava gripada, né? Por isso que eu demorei também voltar aqui pro canal. Eu tava bem gripada, né? Aí, sabe aquela... Tosse que dá aquela coceira na garganta? Aquela coceira que você não aguenta. Você tem que tossir. Quanto mais você tosse, mais água do olho fica saindo, né? E eu tenho essas tosse que me faz sair até a água do olho, né? Aí, gente, eu fui pra missa. Eu e meu marido. Ainda bem que estava tocando a música. Porque me deu esse ataque de tosse bem na hora da missa, gente. Meu Deus, misericórdia. Que vergonha que eu fiquei. Eu levantei, fui lá pro fundo da igreja. Fui beber água. Tomei água. Ainda trouxe um copinho d'água, né? Pra deixar ali do meu lado. Aí tá, passou. O ano foi na hora da consagração da Eucaristia. Lá vem de novo a tosse, gente. Comecei a tossir, tossir, tossir. Não parava mais. Aí, lá vai eu agachar, pegar água e tomar, né? Eu tinha deixado o copinho ali no chão do lado. Eu passei uma vergonha, né? Porque as pessoas ficam olhando, né? Ai, gente. Essas tosse, quando vem, é horrível, né? É horrível. E vem momentos que... Vem momentos, assim, inoportuno, né? Vem momentos inoportuno mesmo. Ó, agora eu vou usar o branco. Aí fica, né? Esse... Incomodando vocês aí, né? Incomodando vocês aí. Gente, eu tenho vários pedidos, né? Pra fazer. Inclusive, fralda. Né? Que a minha... Tem uma cliente que já me pediu algum tempinho. Então, vou começar a estar... Vou começar a fazer, né? As fraldinhas dela. E hoje, gente... Eu estou no grupo... Tem uma pessoa que tem um canal no YouTube que se chama Thelma Rocha. Um beijo, Thelma. Se você for assistir meu vídeo... Eu acho que vocês conhecem ela, né? Que ela tem um canal aí grande, né? Ela tem um canal aí de quase 100 mil inscritos. E ela trabalha muito bem, mas muito bem mesmo. Deixa eu pôr mais pra cá. Agora, nós vamos pintar aqui... O cachecolzinho dela. Vou pintar de branco, tá? E ela trabalha, né? Com pintura em tecido, também com crochê. Ela tem apostila, gente. Vão lá no canal dela, né? Vão lá conhecer o trabalho dela. Que é um trabalho maravilhoso, gente. Eu já conheci até já há muito tempo, né? E ela vende apostila de riscos, de flores com cestas... Pra colocar aquelas florzinhas de crochê, sabe? Maravilhoso, ó. O cachecol, vou dando umas batidinhas assim pra fora, tá? Porque ele é como se ele tivesse pelúcia aqui, tá? Igual a Mamãe Noel. E aí, né? A Thelma tem um grupo pra essa apostila dela, né? E eu faço parte desse grupo dela. Eu tenho a apostila dela, né? E aí, hoje ela... Eu nem pedi permissão pra ela pra falar, viu? Vou falar aqui, viu, Thelma? Vou falar aqui o que você falou lá no grupo. Eu achei muito interessante. Eu comentei lá também, né? Algo assim que ela falou que me chamou a atenção. Vou passar aqui também. Me chamou a atenção, né? Sobre a correria. Sobre você achar que não dá conta, né? Você... Muitas vezes você faz o seu trabalho de artesanato, né? E... E quando você faz o seu trabalho de artesanato, você acha que você tá fazendo pouco. Você, muitas vezes, você se critica. Você pega muito no seu pé. Você fala, ah, eu tô fazendo tão pouco. Eu poderia fazer mais, né? Minha mão ainda tá na frente, não tá, não? Eu acho que está na frente a minha mão. Ó, deixa mais pro cantinho assim. Será que melhorou? Depois eu vou olhar o vídeo, tá, gente? Se por acaso minha mão ficar na frente, eu dou outro jeitinho aí, tá? Então, ela tava falando, né? Ela mandou um áudio falando pra gente, né? Que às vezes a gente se critica porque a gente acha que não dá... Não tá fazendo tudo que a gente poderia fazer, né? E depois a gente fica com as consequências das dores, né? Nas mãos, dores no corpo. Então, a gente tem essa mania, às vezes, né? De se autocriticar, de ficar se condenando por... Ah, eu não dou conta. Eu poderia fazer bem mais, né? Do que eu faço, né? Eu tô fazendo tão pouco, gente. Deixa eu pôr aqui, ó. Agora derruba esse celular, né? E aí ela falou, né? Pra gente tomar muito cuidado com essa crítica que a gente tem de nós mesmos, né? De achar que a gente tem que fazer sempre mais e mais e mais. E eu achei bem interessante, né? E eu contei lá no grupo dela, gente. Quem comprar a postila dela, entra pro grupo dela, viu? Um grupo muito bacana, viu? Tem bastante gente lá no grupo dela, né? Então, procurem a Thelma Rocha, o canal dela, né? Thelma Rocha. E falem com ela pra comprar a postila dela também, gente. Muito legal, viu? Inclusive, eu tô devendo minhas pinturas pra ela. Eu não tive tempo ainda. Eu comecei a pintar um pano de prato, né? Com uma cesta bonito, sabe? Comprei até a linha pra tá fazendo as flores. Eu não tive tempo ainda. Mas se Deus quiser, eu vou fazer. Fazer umas coisas diferentes pra minhas clientes também, né? E aí, né? Eu tava contando, contei lá no grupo que antigamente, gente, eu fazia muitos jogos de cozinha, né? Fiz muitos jogos de cozinha. Quem é minha cliente aí sabe, né? O tanto de jogo de cozinha que eu fiz pra vender. Vou pintar esse lado primeiro, depois a gente pinta o outro. Porque agora eu venho com cinza. Gente, essa tosse tá me incomodando. E aí, eu fazia muitos jogos de cozinha, né? Pegava pra trabalhar o ano todo. Sempre muitas encomendas de jogos de cozinha. E chegou um tempo, gente, ó. Aqui eu venho com cinza lunar. E eu venho fazendo a mesma coisa que o branquinho, ó. Eu venho dando umas batidinhas aqui, ó. Ó, umas batidinhas, tá? E eu fui pegando em muitas encomendas. A gente vai se empolgando, né? Ah, e aparecem encomendas. A gente vai se empolgando. E a gente vai pegando. Vai pegando. A gente fala pra cliente que dá conta. Enfim. Aconteceu, gente, que eu sempre dei conta de terminar antes do Natal, né? Só que teve uma vez que eu tinha tanto pedido, gente. Eu exagerei mesmo nas encomendas, né? Eu tinha tantos pedidos, gente. Tantos pedidos. Que chegou o mês de agosto, né? Foi chegando ali o mês de setembro. Outubro. E eu já comecei a entrar num certo desespero, né? Foi chegando o mês de novembro, então nem se fala. Todo mundo já no mês de novembro. Ai, vou fazer pinturinha de Natal. Ai, vou fazer pintura de Natal. Vou fazer bonequinha Mamãe Noel. Todo mundo lá pintando coisa diferente. Todo mundo já começando os preparativos de Natal. Ai, vamos pro shopping. Vamos lá ver os enfeites de Natal já no mês de novembro. Logo já veio dezembro, né? E todo mundo já se preparando. Meu aniversário em dezembro também. E eu não curti. Não estava curtindo nada, gente. Eu tô mexendo o suporte aqui pra mim poder mostrar melhor pra vocês, tá? Depois eu vou assistir o vídeo. Eu vou ver no que eu errei, no que eu acertei. Pra mim poder estar melhorando, tá bom? Ó, vou usar o branco novamente. Ó, vou dar umas batidinhas. O que eu fiz, o cinza. Agora eu venho dando batidinha novamente com o branco por cima. Deixa eu aproximar um pouquinho. Então, gente, foi chegando o mês de dezembro e eu tava com aquele monte de encomenda, inclusive de cortinas e tudo mais, né? E eu começo a me dar um desespero. Me dar uma ansiedade forte, sabe? Porque eu falei, eu não vou dar conta de entregar isso aqui pras minhas clientes. É muita coisa. Eu terminava uma, eu já tinha que começar outra e eu ia dormir três, quatro horas da manhã. Minha mãe era viva. Ela falava, Cristina, você não pode fazer isso. Você tá maluca. Você não pode ficar trabalhando até de madrugada desse jeito que é perigoso a tua saúde. E a gente muitas vezes não dá ouvido pra mãe, né? A gente vai fazendo do nosso jeito e acaba se ferrando, né? Quando foi chegando ali no dia 10 de dezembro, gente, teve um dia que eu passei muito mal. Deixa eu desaproximar, pronto. Agora a gente vem pintando do outro lado aqui, tá? Deixa eu colocar a tábua aqui mais pra cima. Peraí, gente. Deixa eu tentar buscar de uma forma aqui que vocês possam ver melhor. Ó, vocês vão ver o pezinho aqui do meu suporte, mas não tem problema não. O que importa aqui é a pintura, tá? Ó, assim fica melhor, né? Eu tô tentando, como eu falei, gente, buscar um ângulo pra que minha mão não fique na frente, tá bom? Porque pra mim não fica na frente, mas pra vocês eu fui assistir o vídeo e fica, tá? Então, isso é muito ruim, né? Ó, peraí. Isto. Vamos lá. Pronto. Depois eu vou assistir pra ver se a minha mão ficou na frente, tá? Então, foi chegando ali pro dia 10 e eu comecei a passar mal. E eu olhava aquele tanto de pedido que eu tinha, gente, eu falava, ixi, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Aí teve um dia, gente, eu tava chorando. Teve um dia, isso já faz muitos anos atrás, tá? Eu não trabalho mais com jogos de cozinha, né? Só com as pinturas que eu faço de bonecas, né? Os panos de prato em branco, um badinho de crochê e fraldas. Jogos de cozinha não mais. E aí, um dia eu tava chorando, sabe? Eu tava desesperada, meu filho Lucas trabalhava comigo ainda. Ele entrou no quarto e ele falou, mãe, por que que você tá assim? Eu falei, porque eu não vou dar conta de terminar essas encomendas. Ele falou, para mãe, pelo amor de Deus, para. Você não pode mais pegar tanta encomenda assim como você pegou. Tá errado isso. Não pode. Não pode, mãe. Me deu uma bronca. E eu falei, ela tem razão. Eu realmente exagerei, não podia, né? Achei que ia dar conta, né? Às vezes a gente acha que vai dar conta e acaba, né? Se ferrando, né? E aí, gente, eu sei que naquela noite me deu uma crise, mas uma crise horrenda. Uma crise horrorosa de ansiedade. Uma crise assim que eu nunca tive. Eu achei que eu fosse morrer. Morrer. Começou a disparar meu coração. Então, eu comecei a me dar uma aflição. E eu falei, eu não posso fazer mais isso. Não posso. Aí, quando foi... No dia seguinte, gente, que eu acordei, eu chamei uma por uma das minhas clientes. Conversei com elas e falei, olha, eu não vou conseguir entregar pra vocês. Antes do Natal, tá bom? Se você quiser, eu lhe devolvo o dinheiro. Aí, elas falaram, não, Cris, sem problema algum. Pode fazer com calma, não tem pressa. Faz o seu tempo agora aí, tá? Vai descansar, vai curtir o seu Natal com a sua família. E eu aprendi a lição, né? Eu aprendi que nunca mais eu deveria pegar tanta encomenda assim pra depois não dar conta, né? Não é vergonha nenhuma, tá? Você admitir que você não deu conta de fazer algo. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é você prometer algo, você pegar o dinheiro da cliente, né? E não entregar. Isso, sim, seria vergonha, né? Mas eu nunca fiz isso, né? Eu já tive lista, eu tenho lista, eu tive lista de espera, onde eu coloquei clientes e eu não consegui atender a demanda toda que tava me pedindo. E eu sempre falo pras clientes, eu vou tentar fazer, eu vou ver se eu consigo fazer. Porque são muitos, graças a Deus, muitos pedidos, né? E o que eu vou fazendo, eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu não faço tudo correndo, gente. Por isso que não consigo vir aqui mostrando tudo de uma vez que eu tô fazendo, né? Mas aos pouquinhos, tudo que eu vou terminando, eu vou mostrando pra vocês, tá? E vou fazendo devagar, tá? Porque eu não sou máquina, né? E é isso que vocês precisam entender. Quando a gente começa a trabalhar, né? De pintura de boneca, vocês vão ter muitas encomendas. Muitas mesmo. Gente, eu tô em dúvida se eu... Que cor que eu vou pintar essa bonequinha aqui, ó. A bonequinha, ó. A roupa dela, mas eu acho que eu vou... Eu vou pintar com... O rosinha mesmo, vou fazer tipo o tie-dye mesmo, ó. Venho aqui, ó, com rosa. Vamos fazer toda ela de tie-dye, vai ficar bem linda, né? Então, gente, muitas vezes a gente se empolga quando a gente começa a pintar, quando a gente começa a trabalhar com as bonecas, né? A gente fica toda empolgada. E a gente vai pegando encomenda daqui, vai pegando encomenda dali. Cresce o olho, ou se cresce, porque é um bom dinheiro que entra. Não vou dizer que não é, porque é. Entra um bom dinheiro e aí você começa... Meu Deus, é muita encomenda. E você começa a trabalhar de noite, de noite, de noite sem parar. Você não tem descanso, você não tem mais vida, você não passeia mais. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar nela todinha aqui, ó. Vou passar todinha nela, ó. Você não tem mais vida, você só fica trabalhando com o seu artesanato, você não passeia mais, você não sai. Enfim, você deixa de viver só pra trabalhar. E muitas vezes eu era assim, né? Só pra trabalhar. Queria atender a demanda das encomendas e eu não saía de casa. Então, gente, quando vocês começarem a trabalhar com as bonecas, ou se vocês já trabalham com as bonecas, tomem muito cuidado, gente, pra não deixar crescer o olho. Porque muitas vezes a gente deixa o olho crescer e a gente começa a pegar tanta encomenda, tanta encomenda e não dá conta depois, não dá conta depois. E aí você fica doente, você acaba ficando doente, né? E é isso que ela estava falando lá no grupo, né? O tanto que ela fazia antes e ela achava que fazia pouco, né? E hoje em dia ela vê que ela fazia bastante. E eu a mesma coisa, gente. O tanto que eu fazia antes e eu faço hoje, eu vejo o quanto que eu fazia antigamente. A gente fazia muito, fazia muita coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar crescer o olho. Ah, Cristina, você tá falando isso, mas eu dou conta, viu? Ixi, eu pinto 10, 15, 20 panos por dia. Cuidado. Faça o seu trabalho bem feito. Ah, mas eu faço. Minhas bonecas são lindas, tem que ver. Eu pinto 20 bonecas por dia, minhas bonecas é uma beldade. Cuidado. Cuidado com a sua saúde. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com a saúde de vocês. A gente não brinca com a saúde. Não interessa se a vizinha tá fazendo 20, 30 panos por dia, que é impossível. É impossível. Pode até fazer, mas vai fazer muito mal feito. Uma pintura rápida e mal feita. Ninguém faz 20, 30 panos por dia. Eu tô brincando aqui. Eu tô exagerando mesmo. Peraí que eu vou pegar o risco pra ver a manguinha na blusa dela aqui, pra não fazer caquinha, porque eu deixei sumir aqui, ó. Então, você não tem que olhar porque aquela pessoa, ah, aquela pessoa pinta rápido e eu não. Eu quero pintar rápido que nem aquela pessoa, então eu vou me matar de tanto trabalhar porque eu quero me igualar àquela pessoa. Não. Você não tem que ser melhor que ninguém. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você tem que ser melhor que você. Seja melhor do que você foi ontem. Você já está fazendo muito pela sua vida. O que o outro faz ou deixou de fazer é problema dele ou dela. Você não tem que seguir o que os outros estão fazendo. Hoje eu estava pensando, eu estava lá fazendo minha feijoadinha, né? E eu estava pensando, falando, puxa vida, né? Hoje em dia, as pessoas estão numa ignorância tão grande, né? Com esse negócio de padrão de beleza. Ai, porque... Nossa, você viu como a fulana engordou? Você viu como ela emagreceu? Deve estar doente. Ou então, ai, como ela engordou, né? Você viu? Nossa, está uma baleia, né? Engordou demais. Olha, aquela pessoa cortou o cabelo. Nossa, mas não ficou nada bom o cabelo dela. Ai, mas o cabelo dela está feio, né? Nossa, aquela pessoa é nariguda. Olha, aquela é baixa, aquela é alta. Gente, hoje em dia, estão colocando um padrão, né? De beleza nas pessoas. Todo mundo com a cara igual, né? Esse tal de... Como é que chama? Harmonização facial, né? Tenho nada contra quem faz, tá? Mas todo mundo quer ficar com a mesma cara. Tem um pessoal aqui que tem um comércio. Eu não vou dizer, tá, gente? Vou dizer quem é, não. Tem um pessoal que tem um comércio aqui no meu bairro. E a mulher, eu acho que ela fez harmonização facial, gente. Eu fui lá comprar um negócio com meu marido. E eu saí de lá assustada porque não é mais ela. Não é mais, gente. Não é mais. Ela tá totalmente diferente. Ficou com o rosto, assim, totalmente... Eu não vou dizer deformado, que eu estaria exagerando. Mas ela ficou com o rosto totalmente diferente dela. Não é mais ela. As pessoas se puxam daqui, se esticam de lá. Ah, Cristina, mas eu tô com os seios que caíram e eu preciso fazer cirurgia plástica. Faça. Faça. E eu, se eu tivesse coragem de fazer cirurgia, eu faria alguma cirurgia plástica. E alguma coisa que pra mim não tá legal. Eu faria, sim. Mas eu não tenho coragem. Então, pra mim, do jeito que eu estou, eu me aceito. Né? Já que eu não tenho coragem de fazer cirurgia plástica, então, eu me aceito. Né? Eu gostaria de diminuir o seio, porque eu tenho muito seio. Dói minha coluna. Eu amaria fazer uma cirurgia plástica, mas eu não tenho coragem, gente. Eu não tenho coragem. Sabe? Ai, fazer bariátrica. Eu não faria. Eu não faria. Eu tenho medo dessas coisas. Mas eu não tenho nada contra quem faz. Mas o que me mata, gente, é a crítica. A crítica das pessoas. Você vai olhar, sabe? Lá no Facebook, o que tem de gente metendo pau aqui, metendo pau ali. Sabe? É que nem eu. Meu cabelo, gente, ele tá comprido. Ele tá comprido. Tá até o bumbum. Ele está todo despontado. E ele tá começando a ficar grisalho, né? Tá cabelo preto, as pontas loiras. O cabelo tá cheio de fio branco. Ai, por que que você não corta? Por que que você não joga uma tinta? Corta curto. Eu não quero. Eu amo o meu cabelo, gente. Eu amo o meu cabelo do jeito que ele está. Eu não tenho mais coragem de encabeleireiro, porque eu sei que eu vou, a cabeleireira vai querer cortar as pontinhas, as pontinhas, ó. Olha as pontinhas delas. As pontinhas, o cabelo inteiro, vem no ombro. Né? Você fala, corta só as pontinhas, quando você olha, teu cabelo tá no ombro. Eu não tenho coragem mais de encabeleireiro. Eu gosto do meu cabelo do jeito que tá. Ai, mas tá ferindo o olhar do outro. O problema é do outro. Fecha os olhos quando eu passar. Se te fere a minha imagem, fecha os olhos quando eu passar. Mas eu não vou mudar pra agradar ninguém. Sabe por quê? Porque eu vou estar desagradando a mim. Eu cheguei, esses dias eu tava com o cabelo, ele tava sujo. E eu falei pro meu marido, ai, eu acho que eu vou, ai, não sei, acho que eu vou cortar meu cabelo. Me deu cinco minutos, né? E eu falei pra ele, eu acho que eu vou cortar meu cabelo. Aí ele falou, ah, você que sabe, se você quiser cortar, você corta, né? Aí, gente, eu fui lavei o meu cabelo, passei creme e eu fiz escova. Meu cabelo ficou tão lindo. Quando os meninos olharam, né, o Felipe chegou do trabalho e falou, nossa mãe, você fez chapinha no cabelo? Ah, mãe de chapinha, né? Aí o Lucas, olha mãe, arrumou o cabelo. E eu falei, nossa, meu cabelo tá muito bonito. Aí eu olhei pro meu marido e falei, eu não vou cortar. Ele falou, mas não é pra cortar mesmo, né? E o meu marido tá com uma barba enorme, enorme, gigante a barba dele, branquinha. E ele ama a barba dele. E ele já falou, eu não vou cortar minha barba pra agradar ninguém. E é isso, gente, a gente não tem que cortar nada pra agradar ninguém. Você não gosta do meu cabelo? Fecha os olhos quando eu passar. Você não gosta porque eu tô gorda? Fecha os olhos. Eu não tô te agradando. Mas eu não vou cortar o meu cabelo. Eu não vou modificar a minha essência pra agradar ninguém. Tô procurando meu pincel filete agora, gente. Eu não vou fazer nada pra agradar ninguém. Por isso que eu estou falando. Você trabalha, trabalha no seu tempo. Não fica desesperada porque, ai, a fulaninha lá, ela pinta 15 mil bonecas por dia. Exagerada, né? 15 mil bonecas por dia, ela pinta. E eu queria pintar, eu queria pintar igual ela. Não! Você não precisa pintar. Lembra aquela história, né? Que a gente falava pra nossa mãe. Ai, todo mundo vai tá lá. Mas você não é todo mundo. Lembra dessa história? Ó, vou mostrar pra vocês como ela ficou, ó. Tá? Aí, agora aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na outra boneca que eu pintei, que eu vou terminar de falar com vocês. Pera lá, pera lá, só um pouquinho. Deixa eu ver. Achei! Tá, nessa outra bonequinha aqui, eu coloquei umas florzinhas. Aqui na roupinha dela. Então, vamos lá, vamos colocar também. Então, gente, a gente não precisa ser igual a todo mundo. Seja você. Goste de você. Ame você. Sabe? Você não tem que ficar. Mas eu tenho que fazer tudo igual que a fulana tá fazendo. Porque se eu não fizer... Ai, eu morro se eu não fizer. Ai, gente. Hoje em dia tá um caso sério, né? Ó, vou fazer as margaridinhas bem simples aqui, tá? Pode colocar também extensio, tá? Caso você queira. Então, faça tudo no seu tempo. Faça no seu tempo. Ai, eu pintei só uma boneca por dia. Tá ótimo! Você não precisa pintar três, quatro mil bonecas por dia. Pinte uma só. Pinte bem pintado, bem bonitinha. Capricha, sabe? Não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Ai, porque tá todo mundo usando essa calça porque eu tenho que ter essa calça. Não, você não precisa ter essa calça. Porque todo mundo está fazendo, comprando aquela calça. Não precisa, sabe? Fazer as coisas iguais a todo mundo. Seja diferente. Seja você. Se ame, se goste, sabe? Cuida de você. Você é única, único e exclusiva. Exclusivo. Né? Olha que bonitinho que fica com as florcinhas. Fica muito fofo, né? Hoje em dia, né? Esse negócio de... É um padrão de beleza, tudo igual, né, gente? As pessoas estão envelhecendo e elas não aceitam, né? Ter uma ruguinha aqui, outra ali. Já vão para a faca. Já se enfiam fazer coisas, gente, que muitas vezes deformam seus rostos e elas ficam parecendo que realmente estão velhas, né? Que realmente elas estão envelhecendo. Peraí, gente. Deixa eu só achar a boneca aqui. Eu tô tentando fazer igualzinha a boneca que eu pintei. Deixa eu mostrar para vocês, senão vocês vão falar que ela oral tá minha, tá? Ó, é aquela boneca que eu pintei para a minha cliente, ó. Aí, eu quero fazer igual, ó. Tá? Aqui eu pintei. Isso aqui eu coloquei menos flor aqui. Vou deixar assim, tá? Ou menos florzinha, né? Aí, eu tô vendo se eu não pus nada no chapéuzinho que eu quero fazer bem parecido com essa daqui. Essa daqui ainda a gente pode... Colocar uma aqui, ó, nos cantinhos, ó. Não vai ter gente que vai falar, ai, ela estava copiando de alguém. Não, gente. Eu estava copiando de mim mesma. Não precisa ser tudo muito bem feitinha. Só uma brincadeira na roupinha dela, tá? Então, gente, cuide para vocês não ficarem aí cheia de problemas, né? De saúde. Porque, ai... Eu tinha uma mania, gente, sabe? De quando eu estava pintando, de cruzar as pernas embaixo da mesa, né? Então, eu ficava pintando e eu cruzava a minha perna embaixo da mesa, né? Hoje em dia eu não consigo cruzar a perna direito. Por conta de tanto que eu fiquei com a perna cruzada embaixo da mesa. Pintando, né? E hoje em dia eu não consigo mais, sabe? Ficar com a perna ali cruzada embaixo da mesa, né? Nem tento para não doer. Porque a gente vai chegando numa certa idade, né, gente? Que a gente vai tendo um... Vai começando as restrições, né? Um pouquinho, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E trabalhar demais, gente, muitas vezes pode ocasionar problemas, né? Ó, peraí. Ó. Trabalhar demais, vocês podem ficar depois no... Agora que a gente... Quando a gente é nova, a gente não sente, né? A gente vai sentir... Lá na frente. Aí fazendo uma brincadeirinha aqui no chapeuzinho dela. Eu não queria achar a tinta glitter. Pra passar ali na fivelinha. Eu vou achar e eu já volto, gente. Pronto, gente. Eu achei aqui a tinta glitter. Ó, se você não tem, não precisa comprar. Tá? Glitter da Acrilex. Ó, dimensional, ó. Ela é toda cheia de brilhinho, ó. Tá? Eu gosto de pôr assim, ó. Eu coloco aqui... Quando seca, fica bem brilhoso. Tá mostrando? Tá. Aqui parece que vai ficar assim, né? Embaçado. Mas quando seca, ela fica bem legal. Dá pra ver o colorido embaixo e fica com esse brilho. Que é o mesmo glitter que eu uso nas mamães noéis. Que depois que seca o chapéuzinho, depois que seca toda a pintura, eu venho passando em cima do chapéu, né? Passo com o pincel e fica muito legal. Gente, terminamos aí mais uma bonequinha, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, desta boneca. E aguardem que eu estarei montando um novo risco pra vir pintar aqui com vocês. E se cuidem, gente. Se cuidem pra que vocês não fiquem doentes pegando muitas encomendas, tá? Porque o olhinho cresce, né, gente? O olho cresce da gente, né? Quando a gente tem muito trabalho assim, as pessoas gostam. E aí, começam a vir muitos pedidos. E o olho cresce, a gente vai pegando e chega um momento que a gente acaba ficando doente, tá? Então, tomem muito cuidado pra não acontecer isso com vocês. Sempre tomando cuidado, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.